Rio Grande em Movimento, oferecimento CEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades e timber móveis sob medida, sua casa, seu universo. Ai, meu Deus do céu, eu estou aqui com o meu celular, entendeu? A gente começa a semana cheio de coisas para pensar, né? Na verdade, na verdade, a gente começa vendo quantos boletos a gente tem que pagar, né? Sim, você aí que fica preocupado aí com o time do seu coração, né? E é o meu trabalho, porque eu sou jornalista esportivo também, né? Mas eu quero dizer para vocês que ganhando ou perdendo, você vai ter que pagar o seu boleto de qualquer jeito, entendeu? Se você brincar com a sua namorada, discutir com a sua esposa, o seu filho está incomodando, o seu chefe está lhe importunando, você vai continuar tendo que pagar os boletos igual, velho, entendeu? Maldita hora que inventaram esses boletos, né? Eu não sei se é uma coisa muito assim de sinais, entendeu? Porque antes dos boletos, nós tivemos que pagar as contas de qualquer forma. Mas o boleto tem uma simbologia, assim, uma coisa repugnante, você não acha assim? Eu acho assim, uma coisa que não poderia acontecer. Ao mesmo tempo, a gente virou escravo desse negócio aqui, né? Sério mesmo. Ah, é modernidade, facilidade, a gente fala com todo mundo, em qualquer lugar do mundo, pelo WhatsApp. Por exemplo, alguém está me ligando aqui, bem na hora do programa. Alô, quem fala? Bom dia. Quem é que fala? Ah, tá bom. O senhor pode me falar daqui a pouquinho, porque eu estou no ar aqui. É qual é o assunto, meu amigo? Ah, beleza. Eu já te ligo. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito bem. E era exatamente a respeito de alguns problemas pessoais que a gente tem. A semana é assim. Eu fico pensando assim, que eu acho que a gente quer ver, só. Eu não consegui, nem abrindo o nosso programa, me livrar do celular. Tem coisa... E outra coisa. Para a minha geração, ela é a coisa complicada, porque... Vocês já notaram como é que é? Eu vejo com o meu filho, por exemplo. Você manda uma mensagem no WhatsApp, tá? E aí você parece que está iniciando uma conversa, né? Só que, dependendo da pessoa, você vai obter a sua resposta, às vezes, só no outro dia. E eu não consegui me acostumar a isso. Às vezes eu estou falando com o meu filho e coisa e tal, e aí tudo bem, e a grande... De repente, some. Aí... Tá, eu fiquei... Mas o que é isso? Aconteceu alguma coisa? Aí, duas horas depois, e ele vê... Ok. E eu fico pensando... Tá, mas eu nunca vi conversa em pílula. Então, gente, eu estou me acostumando a essa aí... Eu estou aprendendo, inclusive, um linguajar, né? Vácuo. Deixar... Eu estou sempre no vácuo, então. Eu aprendi que eu inicio, converso e termino a conversa. Então, eu sou velho, né? Porque não é possível, né? E isso vale para todos os aplicativos. Aliás, a RDC TV está em todos os aplicativos. Eu estou tentando me adaptar. Então, assim, nesse xalará que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho coisa mais importante para dizer para vocês, porque daqui a pouco, aliás, depois da nossa venda, nós vamos falar de segurança, né? Que é uma coisa que a gente não sabe onde vai parar, porque já é insuportável, né? Eu quero dizer que você seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo e tenha uma excelente semana com ou sem celular. Aliás, falando em segurança, se você tiver um celular e custou caro, por favor, saiba utilizá-lo, né? Às vezes até é melhor deixar em casa para não ser roubado. Já voltamos. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta e o nosso primeiro destaque é um destaque muito importante, assim. E eu tive o cuidado de falar com a produção, porque eu até no sábado estive aqui no centro, e aí o que aconteceu, eu apresenciei não o acontecimento, mas o pós, né? Mas a gente acompanha todos os dias, né? De mais um assalto à mão armada. E eu digo, mas eu quero falar sobre isso aí, porque por mais que a gente bate na tecla, é um assunto que a gente sabe, né? Eu acho que esse é um assunto que tem que sempre ser renovado. E ainda mais, quando a gente tem a noção do que é o meu caso, né? De como, por exemplo, a Brigada Militar tem condições para melhorar a sua vida. Tenente Coronel Moritz, Coronel Luciano Moritz, do 9º Batalhão, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tranquilo. Tá bem. Eu valorizo muito a valorosa milícia do Estado, primeiro porque eu sou filho de Coronel da Brigada Militar, estive presente, a minha vida inteira a Brigada esteve, né? Estava falando aqui antes, eu fui aluno do Colégio Tiradentes, que aliás é um dos melhores colégios do Estado, né? Hoje é misto, na minha época ele era só para homens e tal. Então eu conheço muito bem o ambiente da Brigada Militar. E a primeira pergunta que eu faço para o Coronel é a seguinte, há algum tempo se sabe que a Brigada Militar tem um efetivo menor do que o exigido para que ela pudesse cumprir a sua obrigação. Não vou nem falar em questões salariais, né? Não vou nem falar em questão de equipamento, sucateado. Vamos falar de efetivo. Qual é hoje, neste momento, a situação da nossa Brigada Militar? Então, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, as dificuldades são apontadas, não é de hoje, exatamente em cima de tudo que você falou, mas os números são bons. Por mais que se constate, se perceba, se vislumbre algum delito ou outro, a Brigada Militar trabalha com gestão por resultados. Então, identificamos semanalmente aonde está acontecendo o mapa termal do delito, né? E trabalhamos em cima desse local para minimizar as ocorrências. Obviamente que a participação da comunidade é importante, mas os números apontam uma melhora, uma diminuição expressiva em quase todos os indicadores. Essa é uma boa notícia, mas deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. É óbvio que quem está nos assistindo e daqui a pouco passa por um evento que é traumático, ou sabe de algum amigo ou de algum familiar que passa, o número é o menos importante, porque se for um, já é importante. E se é relativo ao nosso círculo, mais ainda. Mas, evidentemente, a polícia tem que trabalhar com o macro, e o macro é esse percentual que o senhor está dizendo aí. Isso é resultado do quê? E outra, é óbvio que a diminuição do percentual não quer dizer que o número de delitos sejam pequenos. Talvez porque tenha virado uma bola de neve muito grande e agora começou a diminuir. Como é que é a realidade? É muito, é pouco, dentro do que vocês estão observando. Obrigado, militar. Eu trabalho com a análise de resultados. Nós temos o programa Avanti, nós temos uma média de 10 anos, 10 anos de um determinado indicador. E trabalhamos como referência a esse número. Então, exatamente, se esse número ultrapassa, ele assume a coloração vermelha. E é onde nos liga, então, o indicador para tentar dar uma ênfase naquele indicador para diminuir. E nós tínhamos aqui já há muitos anos o indicador vermelho, que era o roubo de veículos. Obviamente, se sabe que policiamento sensível se faz com pessoas. Mas isso não depende exatamente da Brigada Militar. Nós trabalhamos com os recursos que nós dispomos. E, então, elaboramos estratégias em nível do Comando do Processamento da Capital para reduzir esse indicador que ele é bem grave, justamente porque ele traz um trauma para aquela pessoa que é vítima assombroso. Na área do 9º Batalhão, essa estratégia de roubo de veículos reduziu em 69% o roubo de veículos na área do 9º Batalhão. Na área de Porto Alegre, também um número bastante expressivo. De que forma? Estratégias. Buscando estratégias, né? E aí você fez essa referência agora de ter constatado um delito. Sábado à noite, eu estava jantando e, ao sair do restaurante, as pessoas acabavam de ser vítimas. Roubaram o veículo por questões de dois minutos, que o garçom atrasou de me entregar a conta. Quando eu saí do restaurante, as pessoas estavam ali se queixando que tinha recém sido vítima de um roubo de veículo. Meu Deus. Então, imediatamente a gente fez a ligação, as pessoas também fizeram a ligação. E, através das câmaras de vídeo monitoramento do Centro Integrado, da Secretaria de Segurança, foi feito o monitoramento desse veículo. Ele circulou pela Cidade Baixa, fez um delito e terminou aqui, aqui atrás, na Vila dos Papeleiros. Complexo Santa Terezinha, aqui. Onde foi preso, então, três delinquentes com arma de fogo. E as vítimas reconheceram. Então, muitas vezes o trauma, ele é terrível. Se reconhece isso. Mas a Brigada Militar tem feito o seu esforço, e os números apontam isso. Então, trabalhamos com números. Claro, evidente que sim. Assim como você citou esse episódio, eu também citei outro que terminou num desfecho positivo. Que bom, que bom isso. Eu fico muito feliz. Em ações e estratégia. Coronel, hoje há uma diminuição de todo o número de roubos de carro. Qual é hoje o principal delito que você observa? Seria um dos dois indicadores. É uma armada? A Brigada Militar estabelece sete indicadores como prioritários. O roubo a veículo é um deles, e houve uma redução expressiva. O roubo a pedestre é outro grande indicador. E nós, no 9º Batalhão, temos um grande problema, que é a área central de Porto Alegre. Ah, verdade. Em determinada rua do centro de Porto Alegre, ela é muito incidente o roubo a pedestre. Um dos maiores de Porto Alegre é o nosso. Por que isso? Por conta da quantidade de pessoas que circulam no centro. E ali nós adotamos uma estratégia, numa determinada rua, de orientar os comerciantes a retirar os gradis da rua, porque eles avançavam junto ao passeio. E também retiramos os ambulantes. Nisso fez com que a rua tivesse uma magnitude, uma amplitude, fazendo com que as pessoas tivessem fluidez no passeio. E o delito diminuiu ali, justamente porque, anteriormente, no cenário anterior, o delinquente praticava o delito e ele acabava não sendo visto pelas guarnições. E como a rua tomou amplitude, dessa forma ficou mais fácil de identificar onde é que está o delinquente e os números reduzidos. Porque ele também fazia o delito e largava para um ambulante ou largava num local mais escondido. Com a rua aberta, ficou mais fácil da guarnição vislumbrar o delinquente e o número reduziu. E é uma rua bem expressiva de Porto Alegre. Então, eu cito que estratégias... Claro, efetivo é fundamental, mas estratégias também é uma forma bastante eficiente. Nós estamos agora, nesse período de Copa América, e recebemos aqui em Porto Alegre um aporte de efetivo para cobrir, então, o evento da Copa América. E, no caso, os visitantes, aqueles que estão chegando no nosso estado aqui. Exatamente. Em hotéis, em estabelecimentos comerciais e pontos turísticos. Como foi nesse final de semana, percebemos ali a orla bastante movimentada, com bastante turistas. Nós contamos ali, então, com os alunos soldados que estão concluindo agora o curso... Ah, alunos da academia? ... pro segundo semestre, sim. Ah, que legal. Eles já estão em estágio, supervisionado, na área do 9º Batalhão e em outros locais também. E já deu um alento, já deu um aporte bem expressivo. A população conseguiu ter essa percepção de segurança. A visualização, né? A população vendo o brigadiano dá uma sensação de segurança. Uma percepção importante de segurança. E pro segundo semestre agora, nós teremos, então, a formatura desses novos soldados. Ah, perfeito, perfeito. Em nível de Estado, que também dará esse suporte, esse alento tão esperado pela comunidade. Muitos se reclamam dos assaltos em ônibus. Isso também diminuiu o programa? Sim, bastante. Bastante. Justamente pelas operações continuadas, em toda a área do CPC, em toda a área de Porto Alegre. Então, os nossos números ali são bem interessantes também. Dito assim, parece que a coisa está indo muito bem. Mas, como falei, a realidade, às vezes, é muito... A que está próxima da gente, a gente não consegue enxergar. O senhor diria hoje o quanto estamos longe do efetivo e o quanto estamos longe do equipamento? E quando eu falo em equipamento, é arma de fogo, automóvel, combustível. O quanto estamos longe do ideal? Nem em polícia do primeiro mundo trabalha em condições ideais. Nós trabalhamos com o efetivo, em quase todos os batalhões do Estado, menos de 50%. Mas se o efetivo é menor e os resultados são bons, claro que se nós tivéssemos um efetivo maior, os números seriam melhores ainda. Mas os números são aceitáveis. Nossos veículos hoje não estão mais nesse nível de sucateamento. Tanto que se percebe hoje os veículos de linha, os veículos com equipamentos de segurança, bem importante, né? E o armamento também. Sempre em supremacia de força em relação aos delinquentes, né? Tanto que se observa nesses episódios no interior do Estado, né? Quando ocorrem os assaltos a estabelecimento bancário, a brigada tem dado uma resposta à altura que a comunidade deseja. É. Mas aí, o senhor falou no interior do Estado, né? E quem está no interior nos vendo aí, devem dizer, pô, mas aqui nós temos um, às vezes, dois brigadianos, né? Chegam aqui, assaltam as agências bancárias, os caixas eletrônicos, fazem um arrastão na cidade e ninguém vê. Isso aí é uma realidade, né, coronel? Não tem como fazer assim, gente. Não tem milagre. Na verdade, essa é uma preocupação do comando, né? Brigada Militar, agora certamente, nos próximos segundos semestres, agora deverá dar atenção a esses municípios, né? Mas o que é fundamental compreender é que esse número aí não faz frente para uma quadrilha dessa natureza. Então, se observe, no mês de dezembro último agora, se deu uma resposta bem interessante para a comunidade em relação a esses delitos, né? Em que a brigada conseguiu retirar de circulação diversos delinquentes, né? Justamente logo após o episódio. Obviamente que não conseguimos estar nessa magnitude em todos os espaços. Nós somos onipresentes, né? Mas que a resposta tem sido dada à altura e com a magnitude que é necessária. Isso é perceptível. Coronel, e vou lhe pedir a opinião pessoal, porque eu sei que falar esse tipo de opinião é muito subjetivo, especialmente para quem fala com uma corporação tão importante como o senhor faz. O senhor acha que está em plena discussão o armamento das pessoas, né? A possibilidade de eu ter uma arma na minha casa para me defender. E o presidente Bolsonaro está fomentando essa ideia. O senhor acha que isso vai melhorar a vida das pessoas ou não? Realmente é uma pergunta polêmica e eu gostaria de não entrar nesse detalhe, tanto pela questão da instituição quanto o meu ponto particular de opinião. Eu gostaria de ficar neutro nessa questão. Essa é uma pegadinha, né? Não, não é uma pegadinha, mas eu compreendo, eu compreendo, mas eu tenho que perguntar, né? Porque o senhor é um especialista na matéria. Eu tenho a opinião de que nem 8, nem 80. Eu acho que a pessoa tem que estar preparada psicologicamente para ter uma arma e tecnicamente também. E isso aí não é assim no mais. Nós temos uma população que, infelizmente, ela não tem cultura, ela não tem disciplina, ela tem maus hábitos e é muito complicado mesmo. É muito complicado, né? Não é qualquer pessoa que tem uma condição de ter um porte de arma. Porque tem porte e tem posse, né? São coisas diferentes. Eu gostaria, então, de entrar numa outra esfera que seria bem interessante, que é a questão da prevenção. Muitas vezes nós não conseguimos prever que o delito irá acontecer. O delinquente trabalha com vigilância, ele nos enxerga e muitas vezes nós deixamos de observar isso porque estamos justamente distraídos ao celular ou pensando em N situações e acabamos deixando de observar que seremos a vítima, que seremos um alvo em potencial. Seja numa rua escura, seja num princípio de oportunidade, a ocasião faz o ladrão. Então, esse é um alvo em potencial antigo, mas ele é muito atual. Ou seja, no embarque, no desembarque, você operando o celular na rua. O senhor indicaria, isso é importante, senhor. Muitas vezes a gente acaba dando todos os elementos para o delinquente, né? Aquilo que poderia ter sido evitado. O que o senhor daria de sugestão para as pessoas que estão nos assistindo assim? Eu acabei iniciando o programa dizendo que nós somos reféns disso aqui. Como é que a pessoa hoje deveria preventivamente agir com isso aqui? Exatamente na... Não usar... Não operar. Não operar. Não operar. Em público, principalmente, né? Ter toda essa questão de prevenção, de cautela. Entretanto, caso seja anunciado o assalto, aí sim, não se reage, não se blefa, não se cria obstáculo para o delinquente, porque o bem maior não é o celular, é a vida. E é nisso que nós temos sempre que pontuar, deixar isso muito claro, né? E também deixar isso mentalmente elaborado, né? Porque as ações com bastante tranquilidade, as ações ditas num momento de surpresa, é fundamental para que uma ação termine apenas num roubo de celular ou num latrocínio. É. Parar na sinaleira de noite era algo, há alguns anos, já faz tempo isso, né, coronel? Que as pessoas, não, depois de uma certa hora eu não paro, eu vou devagarinho, fico olhando e sigo, se não vem trânsito e tal. Aí, em determinado momento, começou a se multar os carros que faziam isso, né? E aí não se chega a um denominador comum, porque não se é garantida a segurança, e, ao mesmo tempo, o que eu fizer para me defender, eu sou sujeito à multa. Não há um bom senso nisso aí? É, um tanto da parcela da segurança é a responsabilidade do Estado. A outra parcela também é sua. Você também tem que fazer a sua parte. Não adianta acreditar que vivemos na província de São Pedro, de 1837, que isso não é verdadeiro. Mas não é um paradoxo porque... Vamos lá. No semáforo, né, exatamente, em boa parte da madrugada, em principais avenidas, os semáforos estão em amarelo piscante. Isso. Então, a recomendação que a gente passa, uma dica importante, justamente nessa questão da prevenção, é você, então, administrar marcha. Semáforo está fechando, você não para embaixo do semáforo, você vem parando já bem antes, esperando que faça a troca do semáforo, né, evitando de ficar parado, então, no semáforo. Isso é uma questão de administração, isso é uma questão de você ter essa percepção, né, da segurança do todo e evitar de parar no semáforo. Vem administrando marcha do veículo antes de parar no semáforo. Quando você chegar no semáforo, o semáforo já trocou. É uma possibilidade. Mas se estiver vermelho e se tiver um 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 registro da IPTC, você é multado, coronel. Legalmente, sim. Então, é um paradoxo isso. Mas é o que se pode. Eu tenho que me proteger, mas você é multado. Mas é o que pode ser feito. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, isso é por minha conta, tá, coronel. Nós convidamos o prefeito Marquesan aqui, eu pessoalmente falei com o prefeito, né, se mostrou muito favorável a vir aqui, para conversar sobre algumas coisas e tal. Estou aguardando, prefeito. Estou aguardando. E eu quero falar muito sobre a IPTC, porque a IPTC, ao meu ver, ela é tão importante, mas não é para fazer multa. Eu acho que está faltando. Desde que a IPTC tomou da Brigada Militar a administração do trânsito, para mim virou caos. E já faz tempo isso. Falou em administrar trânsito, não é com o Azuzinho. O Azuzinho está ali, é para, ó, canetear. Essa é a verdade. Você está... Porque o trânsito é caótico. Você é testemunha. Tem um acidente de trânsito, tem um engarrafamento, tem uma cidade estragada. Onde é que está o Azuzinho? Você não vê. Agora, atrás de uma curva ali, ó, para te multar, para fazer crescer, né, o orçamento da prefeitura, aí está. E eu posso falar. E é verdade. Hã? Tomara que não tenhamos, como já tivemos, né, cartilha para Azuzinho e bonificações por número de multa. Nós já tivemos isso aqui. Hã? Não estou inventando nada. Nesse momento eu não sei. Eu não tenho essa informação. Agora, que está demais, está. Hã? Mas, enfim. Isso é uma outra coisa. Coronel, para a gente fechar o papo, eu diria o seguinte. Hoje, se tinha uma máxima, antigamente, que é o seguinte, eles diziam assim, né, e o pobre reclamava muito disso. Porque se tinha uma tese de que quem precisava de segurança era o rico. Porque lá é que aconteceu o latrocínio. Nos bairros ricos. Nos bairros pobres, não. Mas essa realidade mudou. Qual é, hoje, na região metropolitana, Coronel, os locais de maior necessidade de atendimento da Polícia Militar? Em nível de comando e produção da capital, nós temos diversos bairros que são bairros apontados pela análise criminal, onde nós intensificamos ali o patrulhamento. e também reforçamos em locais não só nobres, como um todo, né, a Brigado Militar é extremamente imparcial, trabalha justamente para o coletivo, para a comunidade. Então, não vejo que seja uma realidade, uma determinada região ser favorecida ou não. Trabalhamos com números, né, dentro daquilo que o 190 muitas vezes nos demanda. O 190 hoje é uma ferramenta que funciona, Coronel? Sim, funciona. Como eu disse, nós trabalhamos com um efetivo bastante defasado, né, não é dito, isso não é novidade hoje, mas buscamos todos os dias nos reinventar e buscar estratégias para dar o melhor atendimento à comunidade. Que bom, que bom. A gente fechar, qual é a sugestão que o senhor daria para o nosso telespectador, para o nosso seguidor, para ele ter, né, isso que o senhor falou é uma prevenção a respeito da sua própria segurança. É, sempre analisar o seu entorno, trabalhar a questão da suspeição, porque hoje a suspeição já deixou de ser só mera visão do policial. Hoje as pessoas já conseguem enxergar que aquela pessoa está em atitude suspeita, né, e nós temos diversos grupos de WhatsApp da área do 9º Batalhão, Ah, isso é importante. da área do 9º Batalhão, em que as pessoas nos monitoram a todo instante. Como é que isso aí funciona? É acessível? Ah, ele está dizendo Ah, eu quero participar desse grupo, como é que eu faço? Nós temos diversos grupos com comunidades de bairro. Hoje mesmo, à noite, nós teremos uma reunião aqui, com a comunidade do Floresta, do bairro Floresta, onde nós vamos apresentar nossos dados, nossos números, e também vamos propor, vamos propor essa questão do grupo de aplicativo, do WhatsApp, para trazer essa comunidade junto à Brigada, para que possa nos passar tempo real o que está acontecendo no bairro, suspeitos ou situações que possam levar à insegurança e que a gente possa agir. Na verdade, são outros, são nossos olhos em nível de barco que, em tempo real, acabam nos informando e a gente acaba conseguindo dar uma resposta de veículos suspeitos, de pessoas suspeitas. Havendo a disponibilidade, a gente acaba despachando uma viatura, lembrando que esse não é o canal oficial, o canal oficial de emergência é o 190, mas ele funciona como uma boa ferramenta e tem sido muito útil para as comunidades e também para nós enquanto segurança pública. Está certo. Coronel Luciano Moritz, um grande abraço, estendo a todos do nome do BPM e a toda a comunidade da Brigada Militar. Muito obrigado, conte conosco. Rápido intervalo, voltamos para falar de esportes, da Copa América e tudo mais e os bastidores da Dupla Grenal. Fique ligado, não saia daí, já voltamos. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ai, Deus do céu. Sabe que hoje, eu até vou dizer, porque eu falo as verdades, né? Eu falo as verdades. Hoje o nosso programa está meio quadrado, entendeu? O grande movimento não é assim. tá? Hoje, circunstancialmente, ele está um pouquinho quadrado, tá? Mas a partir de amanhã, aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos atrações muito especiais para essa semana. Amanhã, será que Lisca Doido! Rapaz do céu! Viu, seu Guilherme Passos? Foca o Guilherme Passos. Isso, o Guilherme Passos, nosso representante da Copa América, da RDC. E quarta-feira, já vou anunciar, prepare as suas perguntas, torcedor colorado, o presidente Medeiros estará aqui com a gente. Então, amanhã, Lisca Doido, eu chamo Lisca Doido porque eu gosto muito dele, eu não me insca, né? É, Lisca Doido, a torcida do Ceará fez música para ele, né? É, e na quarta-feira, o presidente Medeiros, Marcelo Medeiros, estará aqui com a gente para falar com o torcedor do Internacional. E falar as verdades. E falar as verdades. Era para o presidente Romino ter vindo na quarta-feira passada, tá? Em função de compromisso, ele não pôde vir. Quando ele retornar nas suas merecidas férias, né? Ele virá aqui também, tá? Então, para que o torcedor do Grêmio não fique, né? Aqui eu já falei, abre aqui, ó, é azul e vermelho, ó. Hoje, ocasionalmente, você está na cadeira azul. E eu que estou de azul e preto, estou sentado na cadeira vermelha. Sabe que essa paranoia aqui, ela é gigante, né? E eu, como eu vivo nela, eu tenho que me cuidar. Estou sendo que nem o coronel, estou sendo preventivo, entendeu? Muito bem. Vamos lá. Copa... Você sabia que tem Copa América aqui no Brasil? Você sabia? Outra, você sabia que teve jogo aqui na arena do Grêmio de Copa América? Porque tem gente que não sabe, o seu Guilherme Palma. Tudo sabe porque tu esteve lá, né? É, muito fantástico, mas infelizmente uma vergonha o público, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro. Até o jogo da seleção brasileira que teve números extraordinários, né? Uma renda de 20 milhões, ainda tinha 20% do estádio vazio. Eu realmente voltei do jogo, a gente fez a cobertura de Venezuela e Peru, subi no elevador com a credencial e tinham quatro pessoas comigo no elevador. Onde você estava? Eu estava no jogo da Copa América. Copa América? É real, não é brincadeira mesmo o que tu disse. A cidade não está mobilizada, os arredores da arena estavam vazios. Um jogo da categoria sub-23 do Grêmio leva mais gente do que isso para o jogo. Teve Grenal sub-20 no sábado, no mesmo horário de Venezuela e Peru. E a audiência e o foco estavam ali no campeonato estadual porque pouco importa a Copa América para os gaúchos é a visão que eu estou tendo. Como é que foi Peru e Venezuela? Olha, o goleiro lá rezou 50 vezes para entrar no jogo porque pegou tudo. Paolo Guerreiro errou. Teve um lance onde a gente, infelizmente, a gente fala as verdades, né, Ribeiro? Nós não podemos botar as imagens porque nós não temos os direitos. Tranquilo? É isso. Então a gente tem que narrar um pouquinho os bastidores de fora, mas foi um 0x0, é o jogo do grupo do Brasil. Agora Brasil e Venezuela amanhã, o Peru pega a Bolívia e a gente espera que Paolo Guerreiro retorne para a cidade de Porto Alegre porque é a grande atração do jogo. Só ele e nada mais. podemos colocar um pouquinho dos bastidores ali? Que é o que é importante de colocar também isso aí, né? Um pouquinho lá para a produção. O que é isso aí? Você chegando na arena, olha aí, ó. Tenho. É. É bonito isso aí, a banda da Brigada, beleza. Que legal. Pô, a banda da Brigada militar, hein? Tirando um rock'n'roll aí. O que era aquilo ali, Obrigado. Vamos falar. É a abertura, né? Pessoal, a banda recebeu todos os turistas, todos os torcedores que estavam ali no portão de acesso da arena. muito bacana, vários turistas peruanos, venezuelanos tiraram fotos. É um pouquinho que Porto Alegre conseguiu proporcionar. Sou crítico. Foi ridículo o entorno da arena. Fala as verdades também, Ribeiro. Ó, gostei. Fala as verdades. O acesso dos torcedores foi muito mal feito. A questão do carro muito distante. Todo mundo sabe a região que a arena fica. Então, para turistas caminharem a meio daquelas ruas, muito complicado. Para quem conhece lá a região da arena, ali no lado do posto de gasolina, onde tem aquelas obras, foi feito, vamos dizer, um brete assim, né? Só passava torcedores que tinham ingresso para chegar ao entorno da arena. Dos 13 mil torcedores que estiveram na arena, vamos dizer que 8 mil passaram por aquele lado. E olha que foi uma vergonha, porque aquilo lá é terra. Tinha buracos, tinha as fossas abertas, muita gente caindo. Foi bem complicado, Ribeiro. Infelizmente, um jogo com baixo público, 0x0, e com todas as questões de entorno que a gente sabe que a arena não estava preparada. Bom, a atração mesmo foi o Guerreiro. A atração mesmo foi o Paolo Guerreiro. E a gente tem um pouquinho da fala dele sobre o que ele achou de ter os peruanos com os colorados tudo junto e misturado. porque é o que proporciona o futebol. Eu jogo hoje no Inter e ter torcedores colorados já misturados com os peruanos. É lindo, porque é isso que proporciona o futebol e todo mundo sabe da grandeza do futebol, porque move massas, é um esporte que une pessoas e fico feliz por isso. Aí o Paolo Guerreiro, que não conseguiu deixar o dele, mas também o Rodrigo da Venezuela não deixou, né, cara? Deixa eu contar o negócio, né? Bem complicado. Mas a gente olha também a formação tática um pouquinho do Peru com o Internacional, né? É toda bola no Paolo Guerreiro e se vira aí, rapaz. Bom, próximo jogo aqui em Porto Alegre. A gente tem na quinta-feira Uruguai e Japão, aí sim, né? Cavani e Soares. Catar e Argentina no domingo às quatro horas da tarde. Olha aí. Mas também quem passou pelo jogo foi o ex-Colorado Seixas. Ele falou um pouquinho sobre o momento, né, que seu país vive, um pouquinho das complicações que a gente sabe. Toda essa crise instalada lá e como que é levar alegria para o seu povo através do futebol. É. Essa é a nossa grande motivação, ex. Nós entendemos que lá a situação é muito ruim, é muito delicada e nós temos a oportunidade de levar um pouco de alegria. Como aconteceu naquela Copa América 2011, a situação não era tão ruim como agora, mas já começava. Então, se podemos fazer, vamos fazer. Grande. É uma grande figura, viu? Um grande cara. Não jogou nada no Inter-Solar, mas é um grande cara. E será que volta? Ele é do Inter ainda, né? Brasil amanhã, né? Brasil amanhã. Tá bem. Contra a Venezuela. Agora com o retorno de Arthur, o Arthur que voltou aos treinamentos. O Brasil que teve a estrela voltando de Felipe Coutinho, né? Na última sexta-feira, Coutinho fez dois. É a grande esperança agora que, para mim, não importa Neymar, sim, Coutinho, Everton, David Neres, estando bem, o Brasil joga coletivamente. Que legal. Depois do intervalo comercial, Pedro Oliveira vai falar dos bastidores da dupla CII, a dupla Grenal. Ela existe ainda, tá? Mas depois do intervalo. Obrigado, seu Guilherme. Valeu, tchau, tchau. Continuamos no set aqui do Ribeiro Neto e as Verdades da Bola. Fica ligado aí. Ribeiro Neto e as Verdades da Bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é o que o torcedor da dupla Grenal quer saber. Olha a sua responsabilidade, seu Pedro Oliveira, abre aqui para mostrar ele, Pedrinho, nosso repórter, abre aqui. Aí, tá bem, cabelinho cortado e tal, tá bom. Tá, parou tudo da dupla Grenal, é isso? Não, não, pelo contrário. Aqui é Verdades da Bola, aqui ó, tá vendo aqui ó, Ribeiro Neto e as Verdades não veio passar, não, não, Godô aqui. Os jogadores estão de folga. deixa eu falar lá pra mim aqui. Estão de folga, voltam só no final de semana. Foga? Tá, mas que folga é essa? Foga o quê? Não tem o que fazer nesse tempo. Ah, não tem o que fazer. O grego não tem que treinar o time. O grego vai ter um período de treinamentos em Viamão e o Inter em Atibaia, em São Paulo. E físico? Físico. E a bola que ele precisa... Não, mas vai ter o físico junto com o treinamento tático, aquele treinamento com bola. Além de tudo, eles tiveram a grande sorte de ter mais 10 dias de folga e não vai ter nenhum problema, e os 30 dias não vai mais no final do ano, é isso? O que a preparação física do Inter e do Grêmio falam pro pessoal, mais de bastidor, é de que não teriam porquê fazer um mês de treinamentos intensivos, sendo que isso pode causar um estresse ainda maior, nos jogadores. E por que ele não aproveita pra treinar o fundamento, então? Não, mas o treinamento vai ser... Não, 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 não. O fundamento vai ser treinado junto com a prática. O fundamento não se treina? Não se treina o fundamento mais. Porque exatamente pelo risco de estourar a musculatura. Quando não tem jogo, é o ideal pra tu treinar o fundamento, porque aí tu não tem a carga que se exige durante uma partida de futebol e a tua musculatura tá dormindo, vamos dizer assim, tá? Mas vamos contar que a dupla Grenal, é dia 23 e dia 24 que eles se representam. Pra mim isso foi um baita de um engodo, rapaz. Mas eles só voltam... O cara tem que trabalhar, rapaz. Eles só voltam a jogar no dia 10. O primeiro jogo deles é no dia 10. Vamos treinar, entendeu? Mas eles vão trabalhar, eles vão ter esse tempo pra treinar e vão trabalhar. Isso aí é... Sabe, isso aí é... Então com os caras que não tem férias, o Everton não vai ter férias. O Everton não vai ter férias, só na seleção brasileira. O Matheus Henrique só agora vai... E aí? O Iago também? E aí? Pra eles é diferente. Por quê? Mas eles estavam na seleção brasileira. Vamos ver com balela! Isso é uma balela, rapaz! É o engodo que passa pra vocês aqui. Bom, enfim. Tá. E o que eles vão fazer? O que os dirigentes estão... Os dirigentes estão atrás de folga também? Não, os dirigentes estão trabalhando. Ah, tá. Porque tem negociações acontecendo. Uma notícia que se falou muito hoje foi a venda do Iago. Mas na verdade não tem nada muito novo. Porque o Iago, lateral esquerdo do Inter, tava no torneio de Toulon, da França. E a tendência, desde que ele saiu aqui do Inter pra jogar esse torneio na França, é de que ele não volte. Ele tem uma negociação muito avançada com o time da Alemanha. Esse time deve ser o Wolfsburg, da Alemanha. Mas não tem nenhuma oficialização. O Inter trata isso muito como... como um procedimento com calma. Porque o Inter não quer externar isso. Daqui a pouco não vem de lateral. E daí ficou toda uma expectativa da venda dele, que iria gerar dinheiro pro Inter. Isso deve gerar, na casa dos 20 milhões de reais pro Inter, 21 milhões de reais. Então, o que o Inter tá fazendo é não externar isso pra, se alguma coisa acontecer, ninguém ficar mal com isso. Mas o Iago deve ser vendido, não tem nada de novo. É o Wolfsburg, da Alemanha. O Inter tá trabalhando até pra... Qual que o Inter tem do Iago? O Inter tem 60% do Iago. O Inter estabeleceu, na verdade, um preço pro seu 60%, né? Sim. Aí o resto tá liberado. Aí discute o jogador com... O Inter recebeu três propostas pelo Iago. O Inter queria vender ele por 10 milhões de euros. Mas, pelo que a gente sabe, o Inter não conseguiu chegar a esse número. É um número muito alto pelo Iago. Então, o Inter deve vender ele na casa dos 8, 9 milhões de euros. Como o Inter tem 60%, o Inter deve ficar com 21. Ali vamos por até os 25 milhões de reais que o Inter deve receber por essa venda. Mas o Inter tá trabalhando muito forte também na reposição do Iago. Porque tem o Wendel, que o Inter trata muito como um lateral reserva, um bom lateral reserva. Não quer usar o Wendel como... Pode usar o Wendel como titular, mas não quer que o Wendel seja esse ficha 1 na lateral esquerda. Teve negociações com o Sid Clay, de nome de Kiev. Sid Clay. Que era do Corinthians, jogou no Corinthians, jogou no Atlético Paranaense. Mas é um lateral muito caro. Porque o Dinamo de Kiev pagou 5 milhões de euros, quase 6 milhões de euros pelo jogador. E o Inter não vai pagar isso para um jogador. Não tem como pagar isso hoje. Então, o Inter tá tentando algum jogador que venha por empréstimo. Aquele empréstimo com um passo fixado no final do acordo. Tentou também o Guilherme Arana. Mas são dois jogadores que são muito difíceis, não devem vir. Aí tem outros jogadores no mercado, como o Adriano, que o Grêmio negociou, tem um salário muito alto. É quase um milhão de reais que ele receberia no salário. Então, o Inter tenta alguns jogadores assim de mais nome. O Adriano receberia... O Adriano é lateral, que jogou no Barcelona. E ele receberia um milhão. Não um milhão, mas ele receberia na casa de um milhão. Mas isso aí é uma loucura. O Inter trata isso como um valor muito alto para o lateral esquerdo. É óbvio, né? E não vale. Mano, o tanto de Adriano não vale 20% do que disso. Mas é um lateral que jogou no Barcelona. E daí, cara? Eu te dou uma lista de jogador em Barcelona que é um monte de napa, velho. Agora, tu acha que jogou na seleção brasileira craque? Não. Claro que não, cara. Mas o preço eleva, né? O Iago, o Inter tratou... Tem exatamente o lado contrário. O Iago, quando foi para a seleção sub-23, a seleção olímpica, foi tratado como... Ele levou o preço dele. Ah, ele levou, é? Depois de que ele foi para a seleção brasileira. Isso é o que o Inter acha, né? Não, o que o Inter quis... Porque tu acabaste de dizer que não vai conseguir chegar ao que o Inter quer. Não, o que o Inter quis... Queria vender ele nos 10 milhões. A gente não sabe ainda... Eu quero tanta coisa nessa vida, meu Deus do céu. Né? Tá, e o Inter é só isso, né? Porque o Inter não tem dinheiro. Vamos combinar. Ah, o Sonda não vai dar dinheiro para trazer arangues. O Sonda... O Tyson não vai dar dinheiro também. É isso aí, exe. Sabe? Vamos parar de sonhar. O Inter não tem dinheiro. Aliás, uma das perguntas que eu vou fazer para o presidente Bedeiros na quarta-feira, né? Dá para alimentar... O que dá para alimentar para o torcedor do Inter, né? Sabe? Não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro, mas o Inter, na mesma situação do Guerreiro, foi um negócio de ocasião. Um negócio que apareceu. O Inter foi lá, pagou o salário, pagou luvas e conseguiu trazer o Guerreiro. O Inter espera que consigam um negócio de ocasião. O Sonda não vai investir nos jogadores mais veteranos, que o Tyson tem 30 anos. O Arangues também já não é um jogador que o Sonda vai investir para depois receber, porque é um jogador de certa idade, já não vai ser vendido de novo para o futebol europeu. Que o Arangues, o Sonda, que trouxe o Arangues, depois foi ressarcido com a venda do Arangues. Mas o Sonda não vai fazer... O Sonda é colorado, mas ele não vai fazer nenhuma loucura. Ele não vai dar dinheiro para o Inter. Até porque o Sonda já perdeu mais dinheiro do que o Arangues Internacional. Já perdeu muito dinheiro. Ele não vai fazer loucuras porque ele é colorado. Isso não existe. A última vez que eu me lembro que o Sonda... Olha a roubada que esse Sonda entrou. É muito colorado, né? Ele amortizou um dinheiro, uma dívida que o Inter tinha. Agora, recentemente, no final do ano passado. E aí, o que ele recebeu em troca? Percentual dos passes do Valdívia... Do Sacha, ele recebeu... Do Alain Costa, entendeu? Ele se ferrou, né? Não, agora... No ano passado... No ano passado, ele deixou de receber do Inter, que o Inter teria que pagar ao longo dos anos, uma dívida... Eu não lembro exatamente do número, mas eram 20 milhões de reais. Uma dívida... muito grande que ele deixou para o Inter. Ela não precisa pagar. Isso é o que a gente acha, né? Não, é o que o Inter externou. É. Tem que ver se não há outro tipo de comprometimento, né? Porque... Olha, o samaritano, legal, a gente conhece. Mas até ali, tá? Tudo bem. É loucura, né? Tudo bem. Bom, e o Grêmio? O Grêmio? O Luan vai jogar no Grêmio ou não vai? Isso são questões... O Tazeiro vai ficar ou não vai? Só no dia 23, no dia 24, que o Grêmio vai ir para o Vila Ventura, em Viamão, que a gente vai conseguir. Porque estão todos de férias. Hoje não se sabe... Aliás, e uma foto... É que hoje, infelizmente, hoje o programa está muito quadrado mesmo, tá? O programa não é assim, tá? E eu queria ter colocado uma foto do Renato Porta Lope com a Carol de Biquíni de Oncinha, lindos na praia. Nossa, você, tu que está aí e eu também e o Pedro, nós todos temos inveja do Renato. Essa que é a verdade. Nós somos os invejosos, entendeu? Ele está lá na beira da praia. Está nem aí, se tu está com... Ah, porque o Grêmio aqui que treina quantos dias de fome... Está lá, lá, bom. Só senta o Renato, velho. Está curtindo, está bebendo a cervejinha dele. Somos os invejosos, né? Está mais aí. Não, o Grêmio não tem essas questões. Luan, Diego Tardelli, não tem muito. O Grêmio não está externando isso também. O Grêmio está de férias, então não tem como a gente ir no treino e saber quem é que está lá, quem é que não está. O Luan é uma situação complicada porque o Luan estava recuperado de lesão no adutor da coxa e mesmo assim ele não viajou com o Grêmio para Caxias do Sul, o jogo contra o Fortaleza e para o Rio de Janeiro, o jogo contra o Botafogo. Mas mesmo assim, o Porto, que era um dos principais interessados, que a imprensa portuguesa estava falando, que o empresário do Luan foi lá e ofereceu e tinha um valor bom, o Luan, iriam comprar o Luan por um valor barato, mesmo assim, o Porto não está interessado, os outros clubes do futebol português acabaram não avançando nessa negociação. Não tem ninguém interessado no Luan. É, o Grêmio, na verdade, se chegasse uma proposta boa pelo Luan, assim como qualquer jogador, o Grêmio iria vender. Sabe qual é a chance do Luan sair do Grêmio? Troca, troca. Como seria com o Thiago Neves. É, que aliás, é o que eu acho que vai acontecer, se acontecer, e é por isso que o Luan não estava jogando aí. Mas hoje não existe nenhuma negociação com isso. Não tem os sete jogos. Hoje não existe nenhuma negociação o Luan foi um alvo do Cruzeiro quando o Grêmio queria o Thiago Neves. O Thiago Neves até que o Grêmio tentou agora de novo nesse problema que está tendo o Cruzeiro com dívidas. Outro jogador com cima de 30 anos com só a fortuna. O Grêmio tentou o Thiago Neves, mas o Renato pediu o Thiago Neves. O Renato pede faz muito tempo o Thiago Neves. O Renato pede. Mas a direção do Grêmio não... O Renato não pede. Não, mas dessa vez foi a direção do Grêmio que interviu e não quis. Não tem como pagar hoje. é um salário muito alto também no futebol brasileiro. Então o Grêmio é um jogador que não vai vir para o Grêmio mas que tem um interesse. Então de repente uma situação assim que manda o Luan o Thiago Neves aceita uma redução salarial é um jogador que pode ser trocado. Mas hoje o mercado do Luan é só no futebol brasileiro. Não tem muito mercado na Europa. O Cruzeiro do Grêmio ainda acredita que dá para recuperar o Luan. Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Embora eu seja o primeiro a dizer que o culpado da Carol Luan não é totalmente o do Luan. É também da mecânica de jogo do Grêmio que faliu. E é por isso que eu queria que o Grêmio treinasse. Ao invés de dar 11 o Grêmio deu 11 dias de folga. Tá? Que maravilha que foi 11 dias de folga. Tá, eu queria se tu quiser. Cuidando o bolso. Se tu quiser a gente tá aí. Não vai dar. Mais alguma coisa? Não, essas são as principais notícias de Grêmio, de Inter. São dois times que estão de folga mas mesmo assim a direção tá trabalhando bastante nos bastidores pra ter alguns reforços aí pra Libertadores, reta final de Brasileirão. Mas tá todo mundo de folga então não tem muito as notícias vão funcionar o Fux. Eu vou dizer é muito chato isso, tá? É muito chato porque eu, por exemplo ficar só dependendo da Copa América sem a dupla Grenal trabalhando eu fico carente, cara. Eu tenho saudade treino, jogo. Ah, jogo, cara. Sabe? Eu prefiro ver prefiro não tem sempre tem Grêmio em Inter. Aliás, o Sub-20 teve Grenal, né? Teve Grenal. E vai ter o decisivo é decisivo que tá pra... Não, era a semifinal do Galchão Sub-20. E um detalhe importante é que o Jean-Pierre tava lá. Jean-Pierre que também tá de folga teve 11 dias e tem muitos amigos, né? Como ele tava na base faz pouco tempo. Ah, claro. Então... O jogo é quarta-feira. O jogo agora foi o jogo de ida da semifinal e agora é na sua semana. É, você tem adorado, né? É. Parabéns pra ti, tá? Iremos lá. Então tá. Tá bem? Muito obrigado. Bom, gente. O negócio é o seguinte. Nós vamos encerrando. Quero dizer pra vocês mais ou menos. Hoje o nosso programa aqui foi meio quadradinho. Sabe? meio arroz com feijão e tal. Não teve... As minhas loucuras a gente não conseguiu fazer, né? Por ele razões. Mas amanhã eu prometo pra vocês que eu estarei bem mais agitado. Entendeu? Tudo vai voltar ao normal. Então seremos o nosso grande movimento que você está se acostumando a acompanhar com muita interatividade, com quadros, com coisas mais interessantes. Nós teremos aqui de volta amanhã. Tá bem? Ó! Beijo grande pra vocês. Fica aí com o Virando Jogo Rogério Amaral. Tchau! 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 Rio Grande em Movimento Achei que era a ilha, né? Os senhores... É rio!